Até dia 12 do 10, até dia das crianças, tá na promoção os kits de marca-texto da Estabila. Tem esses kits com quatro cores, tanto Nature Colors, quanto as demais aqui, que a gente já fez até para um teste, para mostrar para vocês. E outro kit muito legal que também entrou na promo, é o kit com 15 cores Tom Pastel, e também tem o kit 15 cores Neon, mais Tom Pastel. E além dos marca-texto, a gente fez uma caixinha com vários líquidos que entraram na promo, até dia 12. Tem massinha de EVA, tem livrinho Aquabook, que é super legal, você colore ele com água, e depois que saia, volta a ficar preto e branco, para pintar novamente. E os nossos estojos de pasta, aquele estojo bem grandão, que tem 72 divisórias. Tem também um brinquedo, esse livrinho aqui, que também é para colorir, e a canetinha tem um efeito mágico. Bom, são muitos itens. Lápis de cores, tem cores também, que é uma promo. E essas massinhas que eu acho super legais, da Léo e Léo. Tem a baleia, tem o dinossauro, e também tem o ovo, que eu tiro aqui o ovinho em casa. Aqui é, ó o ovinho, super legal para dar de presente. E opção de estojo também, tem muita opção. Estojo mini mochila, tem opção de estojo box, esse estampado, esse quadriculado, o xadrezinho, tem outras colorações. Os estojos de patinha também estão na promo, tem rosa, um rodinho mais claro, e tem também, acho que, o verde água. Ele está aqui dentro. Está aqui. Ó, o verde água, super fofo.